Senhor Wellington, ninguém te protegeu de nada, né? E ainda negaram os objetivos que o senhor tanto lutou. Pelo menos lutou, erradamente, mas o fez através de vídeos. Vocês queriam e levaram muita gente à rua, e levaram para quebrar no dia 8 de janeiro tudo aqui em Brasília, para evitar que o Lula fosse presidente da República. Isso tem falas do senhor, são várias. Esse era o objetivo. O próprio Bolsonaro disse isso, as forças armadas estão comigo. Agora a gente está sabendo que não eram todas, por isso ele não conseguiu dar o golpe. Faltavam as armas, as armas eram as forças armadas, e elas não vieram. Era isso que o senhor falou diversas vezes. Mas ninguém te protegeu, viu como é que todos correram? E eles correm, não é só de proteger, eles correm agora nos objetivos. Eles não têm mais coragem de defender o objetivo que eles queriam, e eu quero destituir o presidente Lula e fazer um outro tipo de regime, através da chamada minuta do golpe. Todos estão negando o que deu errado, que foi a tentativa de golpe. E nesse sentido o senhor vai pagar muitos anos na cadeia, junto com outros, e esses aqui realmente não te ajudaram e hoje negam o que fizeram. Eu peço até para colocar um vídeo, porque foi o senhor mesmo que diz isso. Vou colocar o vídeo, vai ficar claro. O senhor aos prontos dizendo isso. Muita covardia dos deputados que usaram a nossa imagem para crescerem em redes sociais. Muitos levantaram recursos com o nosso sofrimento e hoje viraram as costas para nós. Carla Zambelli, que fazia lives expondo um dos presos ainda em 2021, semanas depois, se recusou a fazer uma foto com esse patriota que saiu da papuda de Tornozeleira. Damaris Alves, a ministra queridinha, aquela que mais aparecia, deixou todos para trás e se desapareceu depois de eleita. Nicolás, o garoto prodígio de Minas, ainda está curtindo a sua lua de mel. Enquanto famílias inteiras estão esvanceladas, as suas esposas, maridos e filhos desamparados, com seus parentes presos ou escondidos. Foram mil e quinhentos presos na papuda, patriotas escolhidos pelo Brasil e outros refugiados mundo afora. Estou entre esses que arriscou a vida, perdeu a liberdade lutando pelo nosso país. Estou longe da minha esposa. Longe da minha família faz quase cinco meses, Enquanto centenas de parlamentares covartes, cheios de regalias e com salário expressivo, se dobram ao sistema, estão omissos a nossas causas. São poucos os que têm a coragem de Magno Malta. Quanta covardia vocês nos deixaram por atrás. É, senhor Welles, nem o Magno Malta hoje, né? Também ele não veio aqui defendê-lo. Isso é um vídeo que foi feito por ele, presidente. Depois ele vai pedir piques também. Mas é um vídeo feito por ele. Então mostra exatamente isso. A covardia do bolsonarismo. Eles tentaram dar um golpe no país, de toda forma, não conseguiram dar o golpe e agora negam a causa que eles defendiam. Não tem coragem dizer a causa que defendiam. A causa já não vale mais nada. Cada um por si e o capeta por todos. É mais ou menos isso que a gente pode sentir nesse processo. Então todos são abandonados. O senhor é um dos abandonados, mas são vários. E o bolsonarismo vai sendo abandonado sabe por quem? Pelo próprio Jair Bolsonaro. E agora o Mauro Cid já entendeu isso. Eu queria que o senhor também entendesse. O Mauro Cid já entendeu e já disse que Bolsonaro consultou militares sobre o plano de golpe. Essa é a questão essencial da CPI. Quem articulava esse golpe? Por que essas pessoas vieram aqui fazer isso? Não interessa se alguém errou apenas num determinado sentido do que veio acontecer no dia 8. Mas quem pediu para que isso acontecesse? E toda vez que eles mostram a cena são os bolsonaristas agindo. Como o senhor também pediu que viessem aqui fazer o quê? Que o senhor estava lá na casa do Bolsonaro pedindo a ele que juntasse mais gente e que o presidente ia dar uma palavra e o presidente deu. Continuem firmes porque vai vir aí ele achando que as suas armadas iam fazer o que ele queria. Bolsonaro foi o artífice disso. Não foi sozinho. Teve general, por exemplo, agora sabemos de um almirante que o Mauro Cílio disse. Braga Neto é outro que precisa se responder aqui, presidente. Fica cada vez mais claro que havia um planejamento para isso e não apenas um dia fatídico. Então essa, aí sim, narrativa que os bolsonaristas fazem de que ali foi um evento e que no evento houve falhas que quebraram. Veja bem, a figura do senhor Wellington desdiz isso. E eles te abandonaram, viu? Abandonaram, inclusive, na ideologia que o senhor defendia. Tomara que abandonem sinceramente para que a gente nunca tenha essa perspectiva de perder o poder democrático como o senhor queria e implantar a ditadura nesse país novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. A palavra é a senadora Elisiane Gama. Presidente Rodrigo Girão, colegas, presidente, eu queria fazer uma pergunta para o senhor Wellington. Senhor Wellington, nós aqui, para o senhor e, na verdade, para a sua defesa, nós aqui no Senado Federal solicitamos à Advocacia Geral do Senado um parecer sobre a colaboração premiada, sobre delação premiada, um instrumento que, aliás, pode ser trabalhado em nível de CPMI. Nós estamos chegando à reta final dos trabalhos desta comissão. E faço essa colocação, senhor Wellington, pelo último vídeo que eu acompanhei. Claramente, o senhor carregado de emoção demonstra um abandono seu por vários companheiros que estiveram ao longo, de fato, da sua caminhada. O senhor, na verdade, é condenado e responderá naturalmente por vários outros crimes, porque tem vários processos em curso, inclusive, no Supremo Tribunal Federal e nesta CPMI. Ou seja, é muito plausível, há uma possibilidade real de a quantidade, os anos, na verdade, de pena dessa sua primeira condenação, ele dobre ou até triplique a depender, de fato, dos próximos inquéritos e processos, na verdade, quando do seu julgamento. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o senhor. O senhor não tem interesse de colaborar com os trabalhos desta comissão, de contribuir, de trazer as informações a esta comissão. No levantamento que nós fizemos, eu atestei claramente que o senhor não agia de forma solitária. O senhor, na verdade, agia ao lado de várias outras pessoas. Ou seja, o senhor não cometeu isso de forma isolada. Isso é um fato que nós temos aqui na comissão. Ou seja, na medida em que o senhor toma uma decisão de contribuir com os trabalhos aqui desta comissão, a depender do conjunto de provas materializadas que chegará, naturalmente, que isso poderá incidir em torno da sua pena ao final do processo. Então, eu quero deixar aqui isso consignado ao senhor, ao seu advogado, com a permissão do presidente desta comissão. Nós temos uma secretaria nesta casa e o nosso gabinete como relatora, doutor... Como é o nome dele? Seja lá. Doutor Silvio Dilon, está à disposição para recebê-lo e conversar sobre a possibilidade de o senhor Wellington contribuir com os trabalhos desta comissão. O senhor tem esse interesse, senhor Wellington? Senadora, eu peço a senhora que possa permitir o meu advogado respondê-la. Eu vou autorizar. Presidente, autoriza? Está autorizado, então, doutor, se não responder. Pode usar da palavra, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Antes de ontem, eu fiz um requerimento de acesso às peças que faltavam no Supremo. O ministro Alexandre ainda não despachou a tempo de chegar. Até fui intimado de um outro despacho no mesmo inquérito, ontem à noite, por um oficial de Justiça do Supremo, mas não ainda, analisando o pedido que eu fiz. Eu acredito que o mais tardar na segunda-feira eu já terei acesso a esses elementos e me coloco à disposição da senhora para, junto com a advocacia do Senado, a gente ter esse diálogo e ter acesso ao parecer que trata desse tema que internamente não temos nenhuma restrição e nenhuma limitação quanto a isso. Muito bom. Fico muito feliz com as suas colocações e na semana que vem a nossa consultoria, a nossa assessoria fará o contato com o senhor. Obrigado. 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 Obrigado.